Sério, não dá pra relacionar com pessoas de níveis culturais diferentes E eu não gosto de frequentar o Guará Nunca frequentei o Guará Não vou frequentar o Guará Ela terminou, não quis mais namorar Só porque o Alexandre mora no Guará Mas antes de bloquear, a mina lhe humilhou No áudio a garota ali detonou Um encontro na sua casa, eles estavam combinando Na simplicidade pra ela tá agradando Comprou uma cervejinha, preparou os frios Achou que ela ia gostar e perguntou se tava vindo Ela já na patada começou a responder Olha só, você não sabe nem escrever É você vai vir com R Começou a falar que pra ela ele não serve Que gosta de lugar, de alto padrão Que ela no Guará não ia botar o pé não De sem tom de arrogância não gostar do ambiente E outra coisa, nós somos de níveis sociais completamente diferentes E eu não gosto de frequentar o Guará Nunca frequentei o Guará Não vou frequentar o Guará Você tá me entendendo? O Alexandre se livrou, fala sério que doideira Impossível dar certo namorar interesseira Certeza se isso fosse ao contrário Fosse o homem falando isso e essa é matéria no Fantástico Engraçado que o homem assumiu uma mulher pobre Mas a mulher assumiu, cara sem granar não pode A companhia do rapaz vale nada pra essa pessoa Pra ela o que importa é status, vida boa Não é daquelas que vai pra gente comer pastel Porque os lugares que ela frequenta É no Lago Sul É no Biotel É no Biotel Falou pro rapaz que é de nível diferente Tem um país milionário O Alexandre tá precisando urgente, viu? Entrar no meio e conhecer os conteúdos redpill Ela terminou, não quis mais namorar Só porque o Alexandre mora no Guará Pra ela ir na casa dele, toma uma, ele chama Mas a mulher não quis Nem mesmo tem na varanda Nem mesmo tem na varanda Nem só, Alexandre